Fala amiguinhos, aqui sou Joe, Joe Wicks com mais uma fasezinha da nossa querida Harley, menina Harley, na missão que a gente tem que salvar a Poison Weave, ó que da hora plantinha, você ataca um incentivo, vamos assim dizer, na planta, ó, ela engole o, o Officer. Mas é malandro, mas pula para o outro lado. Cadê todo mundo? Cadê? Ó, eu tô com a vida louca ativada, hein, ó, vida louca ativar! Pai, pai, pai! Pai, eu não posso fazer isso! Sobrou alguém? Sobrou Falta um Nossa, esse pulinho que ela sobe na parede é top Objetivo Complete Então é isso aí Valeu galera, fica aqui O completo para nós E até o próximo Gameplay Com a continuação O próximo é a nossa Harley contra o nosso garotão Asa Noturna Então venha assistir o próximo É nóis, abraço